Na última sexta-feira, mostramos aqui no Banho de Cidade um grave acidente que aconteceu no contorno norte, aqui em Curitiba. Duas pessoas morreram no local. A terceira vítima, que estava internada no Hospital Evangelico Mackenzie, acabou falecendo na madrugada de domingo. Acidente entre uma caminhonete e um caminhão que bateram de frente. Então, a atualização deste acidente que a gente mostrou ao vivo aqui, infelizmente, é um acidente gravíssimo ali no contorno.